O Clube em Lages reuniu os candidatos à Prefeitura da cidade, o Roberto vai avaliar na sequência, mas antes a gente vai ver como foi. O debate promovido pela Rádio Clube de Lages aconteceu no auditório da Associação Comercial Industrial de Lages. Dos cinco candidatos aptos a concorrer, quatro participaram. Carmen Zanotto, do Cidadania, Lil Marim, do União Brasil, Cláudia Brat, do PT e Eliseu Matos, do MDB. O evento foi mediado pelo diretor do portal SCC10, o jornalista Yotam Neto, e teve duração de uma hora e meia. Foi transmitido ao vivo pela Rádio Clube e através dos canais digitais da Clube TV no YouTube, Facebook, portal SCC10 e canal do YouTube do SCC SBT. O debate foi dividido em cinco blocos. No primeiro bloco, por ordem definida por sorteio, os candidatos se apresentaram aos eleitores. No segundo bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si por ordem definida em sorteio, e com temas definidos pela coordenação do debate e que também foram sorteados. O candidato que responde ao questionamento do candidato em ser Matos ou candidata é o candidato Lil Marim. No terceiro bloco, os candidatos responderam perguntas de jornalistas e de representantes da sociedade civil sobre temas variados. As perguntas também foram sorteadas ao vivo. No quarto bloco, novamente, os candidatos fizeram perguntas entre si por ordem definida em sorteio. Nessa rodada, o tema das perguntas foi livre. E no quinto e último bloco, os candidatos se despediram e fizeram as considerações finais. É muito importante o debate e principalmente as propostas, porque é isso que vai, na verdade, retornar em benefício para a população. É aquilo que a gente tem de proposta e de concreto mesmo, né, para dar retorno aos nossos eleitores. O que é o local nesse debate é apresentar propostas. As pessoas que estão em casa, escutando a clube ou nos assistindo via YouTube, elas querem proposta. O que a gente vai fazer para a educação? O que a gente vai fazer para a saúde? O que a gente vai fazer para a geração de emprego? É isso que as pessoas querem. E eu acho que eu consegui mostrar isso com clareza, com muita clareza. Que a gente traz um programa robusto, que cuida da criança ao idoso. Em especial, a gente precisa trabalhar em infraestrutura, educação, a saúde. São tantos os problemas de lajes, mas a gente vai trabalhar muito para cuidar de cada um e cada um dos nossos lajeanos. Cuidar da família lajeana. O debate foi muito bom, a estrutura que a clube organizou é excelente. A coordenação também foi muito boa. O debate foi um debate normal. Pergunta e resposta não teve nenhum problema maior. Acho que as coisas ficaram como deveriam ser. Foi uma campanha limpa, com a cara e com a coragem e com o apoio do povo lajeano. O debate da Rádio Clube de Lages foi a última oportunidade dos candidatos para expor e defender as propostas em um confronto direto, antes das eleições do próximo domingo. Agora, cada eleitor vai poder avaliar as diferentes visões de cada candidato para escolher quem vai administrar a cidade de Lages nos próximos quatro anos. Mas eu acho que o propósito foi atendido. A intenção não é que a gente tenha aqui briga ou discussão entre os candidatos, mas sim levar para o eleitor lajeano as propostas e os planos de governo para que no domingo, no momento da eleição, a escolha deles possa ser consciente. Porque é através dessa escolha que a gente vai garantir um futuro melhor para Lages nos próximos quatro anos. E para mim foi uma honra e realmente eu fico muito feliz pela confiança do Grupo SCC em poder mediar o debate de uma das principais cidades do estado. E Otton Neto, o Otton vai estar com a gente também na transmissão deste domingo, viu gente? Eu estou convidando você a um time de peso que o SCC montou para a apuração, a tradicional apuração. Tradicional apuração, quadratadio e o Otton vai estar com a gente aqui no estúdio, esse brilhante jornalista aqui do Grupo SCC.